e fala meus amigos do youtube tudo bem com vocês mais um vídeo aqui no canal e um vídeo mostrando a realidade do delivery tá hoje é sábado são três horas da tarde e já é a segunda vez que eu venho aqui na cozinha então agora é eu acabei de secar todos esses post são 46 post eu vou fazer as massas né é pela manhã eu já vim já montei as caixas para hoje tá é já carreguei a geladeira de refrigerante então tem aqui em cima eu tenho embaixo como aqui em cima gela mais então conforme vai acabando esse eu vou subindo aqueles né aqui tá o nosso estoque de refrigerante de caixas enfim aí se a gente vem aqui ó eu tenho frango que a carol já deixou desde manhã para para congelar essa máquina já tá limpa né que na hora que ela voltar aqui cinco horas quatro e meia que a hora que a gente vai retornar eu vou bater essa massa vou para casa busco ela a gente já faz mercado e já volta para cá tá então assim ainda tem que limpar essa máquina que fica com o resto de farinha de trigo de ontem o meu forno como ontem nós terminamos de utilizar ele ele geralmente tá quente demais né então eu sempre deixo para varrer para fazer a limpeza no dia seguinte tá mas a macera já tá limpa já tá higienizada então assim algumas coisas a gente veio de manhã já passei uma vassoura aqui na parte da manhã carol lavou a máquina em tese dela que ela que trabalha mais com processador eu já lavei a minha máquina que a macera onde eu trabalho aí montei as caixas lavei mesa dei uma varrida no chão trocamos o lixo né enfim é e sábado três horas da tarde a gente já veio aqui na parte da manhã era a coisa de dez e pouco agora tá chovendo se vocês for ver lá é tá garuando de manhã não estava então de manhã a gente gente veio de moto a gente gosta de vinho de moto mas tem hora que não dá precisa de carro é então essa é a realidade do um delivery tá eu tô gravando esse vídeo bem esporádico bem descontraído vamos dizer assim que é para mostrar a realidade né então vou bater minhas massas daqui a pouco até coloco aqui no vídeo a continuidade dessas massas já pronta mas essa é a realidade financeiramente falando vale muito a pena mas você tem que tá ciente que é trabalhado né muito mais trabalhado do que se eu trabalhasse de CLT tivesse um horário para entrar um horário para sair né então já viemos de manhã retornei agora tarde né já tomei banho já me adiantei porque quando terminar de bater essas massas eu volto para casa busca Carol a gente vai para o mercado para retornar aqui e da continuidade no monte de coisa que ainda tem para fazer e aí à noite né o atendimento das sete às dez mas às vezes a gente vai sair daqui a mais de onze horas então assim funciona funciona mas você tem que estar preparado para isso vou bater minhas massas vou montar esses potes e aí eu volto para mostrar para vocês então então aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para a gente fazer uma massinha de chocolate, alguma coisa no dia a dia. Então esse foi um vídeo, um pedaço da nossa rotina explicando como é que é. Como eu falei, financeiramente é muito gostoso, é muito prazeroso trabalhar. Mas você tem que estar ciente que aqui você precisa dar 110, 120% de você e que não é fácil, né? Nada tá pronto, você precisa fazer tudo e isso toma tempo e precisa entender se você tá disposto a isso. Porque como eu falei, é sábado, a gente veio de manhã, a gente veio à tarde e a gente vai até tarde da noite e até o final da noite. Amanhã se repete, na sexta-feira foi assim. Enfim, todos os dias que a gente trabalha, a gente dá 110, 120%. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva que tem mais de 210 vídeos voltados somente pra pizza. E se você quer aprender mais sobre pizzaria, se você quer aprender como eu faço essa massa, como montar as pizzas, quanto de ingrediente vai em cada pizza, tem a nossa apostila 15 pizzas de sucesso para o seu delivery, que é através do Instagram, arroba Beneditos Oficial. Você consegue contato direto comigo. Muito obrigado e eu te espero no próximo vídeo.